Olá gente, é uma satisfação imensa, é uma grande felicidade estar participando dessa ação social juntamente com a Secretaria de Cultura e em parceria com o Grupo Parceiros do Pedal. Quero em primeiro lugar também agradecer a Deus por essa parceria. Sempre é bom a gente estar participando de eventos como esse. Quero agradecer esse grupo pelas doações das cestas básicas para os alunos da Escola de Música Joaquim Araújo. Muito obrigado. Em meu nome, César Munins, diretor da Escola de Música. Me chamo Evangelista e eu acho que hoje para fechar com chave de ouro, é uma alegria imensa estar desfrutando dessa parceria com a Prefeitura, que deu apoio para que a gente fizesse, realizasse esse evento. E também é uma alegria muito imensa poder estar arrecadando os alimentos que vão ser distribuídos para os alunos da Escola de Música. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto